Olá, tudo bem? Hoje eu vou contar pra vocês quais livros eu li em fevereiro. Bom, fevereiro foi um mês curto, no entanto foi um mês riquíssimo de leituras pra mim, porque além do carnaval eu tirei uma semana de férias, então eu consegui ler bastante coisa e muitas dessas coisas que eu li foram excelentes. Se vocês estiverem ouvindo um ruído, é o ventilador, tem muita gente reclamada do ruído do ventilador, mas gente, eu moro no Rio e tá um calor absurdo aqui. Só tem ar-condicionado no meu quarto, lá não é muito legal de gravar porque não tem muita estrutura, e eu acabo tendo que ficar com vento mesmo, espero que vocês levem aí, né? Pelo menos até abril vai rolar muito ventilador aqui, não vai ficar nada. Mas vamos aos livros. Eu comecei o mês, na verdade não sei se tá organizado aqui na ordem, tá mais ou menos de acordo com o que eu me lembro, tá? Mas acho que não tem problema. Mas eu acho que eu comecei o mês lendo As Cidades Invisíveis, do Ítalo Calvino. Esse livro tá na minha lista de 10 livros para ler em 2016, e que livro excelente. Adorei, ele é muito bom, é um livro bem curto, que é basicamente, não é uma história só, né, que se passa aqui, mas é basicamente o Marco Polo, explorador e viajante, descrevendo cidades para o Kublai Khan. O Kublai Khan, que é um imperador mongol, né, dos Tártaros, e o Marco Polo descreve então para o Kublai as cidades do Império do Kublai que Kublai não conhece. Só que essas cidades têm um caráter imaginário, um caráter fantástico, né, na verdade o que o Ítalo Calvino faz aqui é criar uma grande metáfora da experiência humana, né, ou do próprio ser humano. Então assim, é um livro delicioso de ler, tem um quê, assim, de bordeano no estilo, eu já fiz vídeo para ele, então não vou falar muito, vou deixar linkada a resenha aqui, mas é um livro, assim, que eu adorei ler, né, eu comentei com vocês que eu quero ler mais um pouco da ficção do Calvino, porque eu li pouquíssima coisa, a maioria das coisas que eu li dei não era de ficção, e eu comecei muito bem, esse livro é riquíssimo, muito bom mesmo. Depois, para o Leia Mulheres aqui do Rio, eu li o Razão e Sentimento da Jan Austen, eu já tinha lido esse livro no passado, não sei se tinha lido todo, eu tinha achado chato na época, e dessa vez eu gostei muito, eu não sei se porque estava já com a expectativa um pouco baixa, eu não sou a maior fã da Jan Austen, eu não acho ruim, mas como a Jan Austen trabalha muito esse ambiente doméstico, chega em alguns momentos, assim, de diálogos que eu costumo achar o romance um pouco chato, isso aconteceu com uma série deles, esse aqui, na primeira leitura, o Ema, mas tem outros romances dela de que eu gostei muito, que a leitura foi mais fluida, como o Rui Preconceito, ou Northanger Abbey, mas na releitura eu gostei muito, eu até, muita gente comentou no Leia, que achou que o ritmo do livro ficou desequilibrado, ele ficou mais lento num determinado ponto, mas eu não achei, eu até gostei muito, o livro fluiu muito pra mim, eu li bem rápido, gostei bastante, eu acho que a Jan Austen, ela tinha uma percepção, assim, muito aguda da realidade dela, né, ela tinha ali um espectro muito limitado de, na experiência dela, no que ela convivia, uma experiência mais campesina do que urbana, né, mas ela percebe esses comportamentos de um modo muito interessante, tem toda uma ironia, esse livro em especial tem diálogos excelentes, então, assim, a leitura desse livro cresceu muito com a releitura, né, e eu tenho, tô com um plano, assim, de tentar dar mais uma chance pra Jan Austen, reler algumas coisas dela, porque a gente tem que considerar as limitações dela, talvez, né, é uma autora muito importante, que publicou numa época muito complicada, às vezes sem assinar o próprio nome, e sem espaço próprio pra escrever, né, enfim, escrevendo no meio da família toda, uma pessoa que acabou ganhando um destaque na literatura inglesa, e que encanta muita gente, né, então, eu fiquei feliz, porque gostei bastante dessa releitura, tá? Bom, são duas irmãs de razão e sentimento, pra quem não viu aqueles filmes que repetem o tempo todo na televisão, uma é mais emotiva, a outra é um pouco mais contida, não vou dizer um pouco mais racional, ela é, de fato, um pouco mais racional, mas ela não é toda a razão, ela é mais contida, né, inclusive eu me identifico muito com ela, com a Eleanor, e elas vão, então, ter que aprender aí um pouquinho nessa, nesse dilema que sempre volta nas questões dos livros da Jane, né, sobre encontrar um parceiro, conseguir um casamento, ou um relacionamento amoroso de fato, por amor, que não seja só por dinheiro, por interesse, inclusive como se fala de dinheiro nesse romance, né, é uma ótima crônica, assim, de comportamento, eu gostei bastante. Nossa, falei tanto! Bom, depois eu li um livro que me surpreendeu muito, que eu gostei muito de ler, é uma espécie de lançamento, né, pelo menos aqui no Brasil, e eu recebi da editora Tordesilhas, que é o Pumar das Almas Perdidas, da Nadifa Mohamed. Eu gostei muito desse livro, é, quando a editora me apareceu, eu já achei a sinopse interessante, porque é a história de três mulheres na Somália, durante a editadura na Somália, década de 80, mais ou menos. É, é uma menina, essas mulheres, uma é uma menina de 9 anos, órfã, a outra já é uma senhora, mais amarga, mais marcada, né, por esse regime violento, e a outra é um soldado, né, um soldado em busca de reconhecimento profissional, mas também tendo que esbarrar numa série de questões de machismo, né, portar no exército, durante uma ditadura, enfim. O livro tem uma escrita muito fluida e com alguns momentos poéticos, eu gostei bastante. A resenha eu vou deixar linkada aqui embaixo, pra vocês saberem um pouco melhor, porque, né, quem tiver interesse, mas, assim, já digo que gostei muito do livro. Depois eu li um outro livro que eu era louca pra ler, porque eu sou apaixonada pelo filme, é, que é o Mary Poppins, é, nessa edição super bonita, essa edição é bonita demais, gente, você não tem noção, como pessoalmente, pra quem não conhece, né, como ela é bonita. Ela tem essa lombada, assim, que ela é aberta, né, ela não segue aqui a capinha, e essa estrutura dela aqui lembra um bordado. Ela tem essa arte linda, que eu fiquei louca de vontade de tatuar, né, eu fico muito à vontade de tatuar, esse barquinho com essas nuvenzinhas. E aqui dentro, os desenhos, vejam bem, eles foram, né, são desenhos do Ronaldo Fraga, então, ele desenhou uma moça bordou, tá escrito aqui no final, nos créditos, o nome da bordadeira, né, Estela Gomes Guimarães, e aí depois tiraram foto do bordado, então, todos os desenhos são bordados. Então, se vocês não conseguirem olhar, não sei se dá pra ver, tem várias linhas soltas, né, que eu acredito que sejam as linhas do bordado. Lindo demais, gente. O livro, né, a história, de fato, algumas pessoas já tinham me alertado que esse livro era diferente do filme, ele não é completamente diferente do filme, não, tá? O filme pega muita coisa do livro, mas a Mary Poppins, do livro, é uma típica nene inglesa, então ela é meio turlona, ela é meio cisuda, sério. E a Julie Andrews, do filme, é maravilhosa, né, tipo, a Mary Poppins, do filme, é muito doce. Ela se finge de turlona, mas ela não convence, ela é fofa. Então, assim, esse é um livro, ele não se prendeu muito, porque assim como Alice, ou esses outros livros infantis, ou infantos juvenis, do século XIX, ou início do século XX, eles tratam muito dessa questão da criança com uma dificuldade a ser superada, superar uma perda, então, assim, vão acontecer coisas aqui fantásticas, surreais, né, isso é muito comum nos livros desse tipo. E as crianças vão ter que passar, então, por esse processo de, é um certo amadurecimentozinho, né, superar algumas dificuldades sozinhas, lidar com uma perda. Eu gostei mais da história quando eu assisti por indicação da Glaucia. Um outro filme que se chama Save Mr. Banks, esse filme trata da época em que o Walt Disney tentou fazer a Pamela Travers aceitar que ele filmasse o Mary Poppins, porque as filhas do Walt Disney eram apaixonadas por Mary Poppins, ele leu a história, ficou apaixonado e prometeu às filhas, então, que ele ia fazer esse filme e ela resistiu muito, ela não queria dinheiro nenhum. A parte dessa resistência é o caráter autobiográfico da história. Então, assim, eu não sei se vocês conhecem a história da Pamela Travers, mas, enfim, ela tinha um pai que também trabalhava num banco como o Mr. Banks, e esse pai teve uma série de dificuldades, né, parece que ela teve, de fato, uma nene, uma pessoa, a Pamela era australiana, né, ela teve um babá, uma pessoa que foi cuidar da família dela num período em que a família tava muito desestruturada, então parece que ela teria inspirado, se inspirado, né, nessa experiência dela própria pra criar o Mary Poppins, tá, então, eu adorei ver os dois filmes, eu revi o Mary Poppins antigo, que é uma apaixonite da minha infância, eu sou completamente enlouquecida com o filme da Mary Poppins, eu amo aquele filme, amo aquelas músicas, os números, as danças, os desenhos, tudo, aquele filme é maravilhoso. Mas eu gostei do livro, eu não detestei ele, não, gostei bastante, eu acho que eu ainda tenho amorzinho maior pelo filme, e pra quem gosta do filme da Mary Poppins, ou leu o Mary Poppins, gosta do livro, eu indico muito esse filme, eu não sei direito o nome dele em português, eu encontrei ele com esse título, Save Mr. Banks, então, eu esqueci o título, desculpa, gente, eu esqueci o título dele em português, se eu encontrar, eu coloco aqui em algum lugar do vídeo, ou lá embaixo, sei lá, mas eu gostei muito de ler. Bom, esse mês, esse mês não, mas passado, eu fiz um curso sobre a música dos Beatles, na plataforma Coursera, essa plataforma tem vários cursos oferecidos por várias universidades, esse curso que eu fiz foi oferecido, ministrado pela Universidade de Rochester, bom, pra quem não sabe, a maioria, acho que quem acompanha aqui já sabe que eu sou louca pelos Beatles, sou muito fã, tem tatuagem, enfim, o cacete, e eu amei fazer o curso, porque o curso vai falar sobre a música dos Beatles em ordem cronológica, todos os discos, todos os áudios, todos os singles, com alguma limitação, porque o professor não pode tocar as músicas por direitos autorais, mas assim, pra quem conhece as músicas não é problema nenhum, e ele vai falar de estrutura, ele vai falar da evolução, influências, vai avaliar vários movimentos criativos no processo de produção desses discos, e ele indicou alguma bibliografia de apoio, mas dando ênfase num livro, que pra ele era um livro básico, assim, se a gente quisesse um livro pra acompanhar, era o principal, que é o Beatles do William Dowding, ali no Kindle, então vou deixar a capa aqui do lado, é um livro bem técnico, esse livro do Dowding, ele vai seguir muito essa mesma estrutura do curso, de falar dos álbuns e singles em ordem cronológica, o álbum começa com um texto de resumo, ele vai dar uma contextualizada, e depois do contexto, ele fala de questões já mais técnicas, então, em que posição da parada o álbum saiu, que data foi lançado, quais eram os músicos presentes na sessão, quem tocou o quê, ele depois tem uma série de entrevistas com os próprios Beatles e com pessoas relacionadas aos Beatles, ou pessoas influenciadas pelos Beatles, pessoas comentando sobre as músicas, sobre os discos, e alguns capítulos, obviamente, vão ter essa parte introdutória maior devido a sua importância, então, os álbuns meus psicodélicos, Revolver, Sgt. Peppers, os álbuns do final, Abbey Road, sei lá, mas eu gostei muito, agora, o Spotify tem Beatles, então, pra mim, foi ótimo, porque o que eu fazia? Eu assisti uma aula do curso, sei lá, aula sobre o Magic on the Story Tour, e aí, eu ia pro livro e lia o capítulo do Magic on the Story Tour, e como ele vai falando de cada música, eu ia ouvindo a música, enquanto eu ia lendo o capítulo, esse foi um esquema, assim, que funcionou bem pra mim, embora, como fã, já conheço tudo, mas é porque eu queria ouvir, eu ouvi Beatles, pra mim, sempre uma maravilha, mas pra entender melhor o que tava sendo dito ali, tá? Eu comprei, eu li book e comprei na Amazon, não foi muito barato não, mas vou deixar o link aqui embaixo, caso ele se interesse. Esse mês, eu também li o Pierre Menard pro projeto Lendo Ficções, né, foi o Pierre Menard autor de Quixote, o vídeo já saiu, vou deixar linkado aqui embaixo, é, não vou falar muito, porque, né, é um continho só, é um dos contos mais famosos do Borges, quem quiser dar uma olhada no vídeo, só tô abrindo aqui pra dizer que os vídeos do mês que vem vão ser, aliás, agora em março, eu vou ler As Ruindas Circulares e a Loteria da Babilônia, talvez algum vídeo saia com atraso, né, porque como são dois, não sei se vou conseguir fazer pulo no mês de março, né, mas vou ler os dois em março. Bom, depois eu li um livro maravilhoso, um livro que assim, entrou pros meus favoritos da vida, de um autor que eu já falei aqui algumas vezes, que é o Dino Putsati, eu li O Deserto dos Tartaros, esse livro é excelente, maravilhoso, eu falei dele exclusivamente já em tudo quanto é lugar, é, no Snapchat, no Instagram, eu já gravei o vídeo dele, falta publicar, é, que livro excelente, é, eu já resenhei dois livros do Butsati aqui no canal, um de contos e um que é um padrinho, onde ele faz uma espécie de paródia, não é uma paródia, né, mas ele reconta o Mico de Ofeu, são dois livros ótimos, mas esse aqui superou totalmente, é também considerado a obra principal do Butsati, né, é um livro que tem, continua com o Existencialista, que é uma marca dele, tem, não é exatamente um livro fantástico, embora na criação de atmosfera tenha muito de fantasmagórico, mas é um livro que vai contar a história de um tenente, né, recém saído da academia, que é escalada para trabalhar num forte de fronteira, um forte Bastiani, mas tem toda uma alegoria ali, né, o livro é sobre coisas muito mais importantes, sobre perguntas muito mais importantes que a gente faz na nossa vida, né, qual o sentido da minha vida, o que eu estou fazendo do meu tempo, ainda dá tempo de realizar os meus sonhos, é por aí, então, independente da época que você lê um tapão na sua cara, se a resenha desse livro já tiver saído, eu vou deixá-la linkada aqui embaixo, tá? Por fim, eu li um livro de teoria literária, né, eu estou com saudade de ler teoria literária de modo mais esquemático, de vez em quando eu leio um ou outro ensaio, né, até por conta do Borges e do Shakespeare, eu tenho lido bastante coisa, mas eu queria pegar alguma teoria pura, assim, para ler, de vez em quando, e aí eu peguei um livrinho que eu comprei já tem um tempo e estava doida para ler, que é o Como Funciona a Ficção do James Woods, que não é um livro nem um pouco árido, assim, é um livro de, vai falar sobre estrutura narrativa, mas que você não precisa ser da área de letras para entender, né, super acessível, ele vai falar de vários elementos constitutivos da narrativa, com exemplos de autores, com fragmentos de texto, então ele vai falar de foco narrativo, vai falar de discurso indireto livre, vai falar do uso do detalhe, construção de personagem, vai falar de diálogos, eu achei o livro muito bom, o James Woods é crítico literário, também é professor acadêmico, eu gostei muito da abordagem, por ser essa abordagem assim, mais acessível, que deixa o livro, um livro muito bom, para quem é leitor, né, gosta de ler, mas não é da área, né, então eu gostei bastante. Não fiz desenha para ele, por ser um livro assim, mais técnico, mais objetivo, mas já indico muito, tanto pela abordagem, quanto pela, pelos fragmentos citados, tem vários livros que ele cita aqui que eu já quero ler, né, que ele cita como exemplos, chama muita atenção, por exemplo, para a obra do Foner, da Virginia Woolf, Harry James, o Sound Below, né, que eu já estava interessada por ele falar recentemente, mas, ele cita aqui também. Bom, e por fim, para o Rhythm of Shakespeare, eu li O Timão de Atenas, que é uma tragédia, uma tragédia sobre ingratidão, é, eu tenho que gravar o vídeo dela, vou gravar agora, depois desse, é, então, é uma tragédia que eu gostei de ler, ela não é perfeita, é uma tragédia, é, que tem lá seus problemas, mas assim, ela tem um texto interessante, e ela aprende, do ponto de vista do drama, ela é boa, ela é dinâmica, é, mas aí vocês vão sabendo melhor na resenha. É, me contem aí se vocês já leram alguns desses livros, é, quais foram os pontos altos de leitura aí de vocês em fevereiro, é, beijos e até o próximo vídeo, tchau!